O que é que você fez com a minha porra? O que é que você fez com a minha porra? Oh policial, oh policial, oh policial escuta bem, eu tenho que, oh não faz isso não policial, a minha barriga tem que ser alimentada, a minha barriga tem que ser alimentada. Eu chamei, eu mandei um chamado, pode olhar no chamado ai, foi eu que mandei. Mas por que ele bateu? O cara não parava de dar morro na gente, eu estava tentando trocar, você está bem amigo? Está bem ai cidadão? Ó, ó, na realidade, tudo começou assim. Chegou um cara de... Peraí, fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo. O cara tropeçou aqui. O cara tropeçou aqui. Próxima vez, eu quero contar uma coisa inscripção, eu tenho que evitar a discussão e nos chamar, entendeu? Como é que eu como a comida mesmo aqui? Vamos, vamos que eu te falo, primo. Vamos que eu te falo, primo. Eu conheço o vetraceiro que arruma esse vetro aqui, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Meu primo vai me ensinar aqui. Obrigado, senhores, muito obrigado. Bom trabalho pra vocês aí. Obrigado. O cara tá pegando sua moto lá, Igor Samir. O amigo de vermelho. Não, não é a minha não. Oi de vermelho. Dá uma gigi pra gente aqui. Motoboy, 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 faz um favor pra nós, motoboy. Vem cá, vem cá, vem cá, tem rosquinha, eu te dou uma rosquinha. Tô cheio dessa rosquinha. Faz um favor pra nós, motoboy. Leva nós aqui. Vamos ver que a gente arruma um emprego agora. Os caras tá de twist. Vamos na prefeitura, motoboy. Gordinho, monta na twist aí, gordinho. Monta aí, gordinho. Monta na honete aí. Monta aí na honete aí, gordinho. Aí, bora. Toma cuidado, porque eu sou muito gordo e é capaz de empinar a moto. E aí, meu Deus do céu. Ai, meu amigo. Tá travando a porra toda. Tá travando pra cacete. Amanhã eu vou arrumar isso, galera. Amanhã eu vou reduzir o... Eita. Eita, caralho. Não tem chão. Eita, porra. Eu errei o caminho. Amanhã eu vou arrumar isso, gente. Meu Deus do céu. Acho que é porque ele tá dirigindo. Acho que é porque ele tá dirigindo. Se eu tiver dirigindo, acho que não acontece isso, não. A moto tá toda doida, velho. Eita, hein. Ixi, tem moto caída no chão. Tá uma putarinha do caralho. Me... Tá travando é tudo aqui quando eu ando de moto, velho. Oh! Que isso? Que isso? Explodiu alguma coisa aqui, velho. Pronto, agora bora trabalhar, primo. Vem, segue eu. Ô, Felipe, vamos lá. Nós já estamos de motoboy. Onde nós arrumamos a moto? Aí, aqui nessa parte branca, nessa parte branca aqui, tu compra Coca-Cola e pizza. Meu amigo. Ai, não vou aguentar não, meu filho. Eu posso comprar... Eu posso comprar 10 pra comer e 10 pra comer. Olha a motinha, galera. Que isso, hein? Compra, 10... Compra 20 Coca-Cola e 20. Como é que compra? Como é que compra? É enter na coca-cola. Ele fica apertando enter. Ele fica contando aí até 20. Primo, ó primo, ó primo. Poxa, primo. Porra, prima. Sai da frente, poxa. Ô, carai! Ô, gordo, filho da puta. Tá quebrando minha titã, carai. Tá novinha, acabei de comprar, porra. Cadê? Como é que eu tiro essa música aqui do capeta? Brações... Para de tocar a música, desgraça. Sobimento. Ó, tira a música lá. Puta que pariu. Tô pegando mil Coca-Cola? Ah, tem que ficar parado pra pegar Coca-Cola. Tô pegando Coca-Cola. É uma pizza que tá ali. Vale, pô. Pegando Coca-Cola. Hum, é bueno. Pode pegar só a Coca-Cola ou não. Pega um pouco, depois sai de volta e pega a pizza. Eu vou jogar o bichinho na mora. Ô, meu Deus. Ô, gordo satanás. Desliga a moto. Você tá batendo a minha moto aqui ou o seu arrombado? Nossa, o bom de ser entregador de pizza é que eu posso estar comendo também. Gordo, só pensa em comer. Meu Deus do céu. Ô, gordo. Pelo amor de Deus. Você já tá gordo. Você já tá barrigudo. Você tá pensando em comer mais? Ô, meu Deus do céu. Olha essa barriga sua aí. Como é que tá? Tá parecendo uma... Tá bom com essa caixa atrás da moto. Mas você... Mas você sabe... Mas você sabe... Você sabe o problema que eu tenho com a... Diabeta, eu tenho que estar comendo a cara doida. O que você achou do meu capacete? Fiz o estilo do Chaves, ó. O que você achou do meu capacete? E onde é que eu compro o capacete? Peraí, deixa eu ver aqui se... Deu certo no inventário. Eita porra! Pega como o capacete, hein? Tem 16 pistas. Vou pegar mais. Eu nem sei. Eu subi na moto e já o capacete já veio junto. Ô, amigo, amigo, amigo. Ó, pega. O capacete dá multa, hein? Passar a visão, hein? Como é que eu coloco o capacete, por favor, amigo? Me pode ensinar, por favor? Não faço a menor ideia, meu amigo. Eu não compreendo o que tu hablas. Olha o caveiro. Olha aí, pô, burro! Mostra aí como é que eu quero o capacete. Vai lá fazer entrega. Eu tenho problema de diabetes e não posso... Não está sem carteira. Ô, caveirinho, não está sem carteira. Nós vamos ter que pegar os becos, você sabe, né? Tô, tô, tô. Eu sei, amigo, eu sei. Eu sei, primo. Ô, primo, mas... É muito bom imitando essa porra. Vai se fuder. Ô, gordinho, gordinho. Vai no inventário aí, gordinho. Vê quantas pizzas e quantas Coca-Cola você já pegou, gordinho. Nós temos que ir lá entregar, porra. O chefe vai ficar bravo, ó. É 1.500 pra tirar a carteira, baraca. Tirar a carteira o quê, rapaz? Aqui o Ander é fora da lei mesmo, filho. Não se pera se você conhece o... Vaginelson, porra. Vaginelson tem a carteira. Vaginelson não tira a carteira, não, rapaz. Esse homem está armado, primo. Olha aqui, primo. É, eu vi você guardando aí no fio. Eu vi você guardando arma. Eu vi, tu não viu? Eu vi uma Desert Eagle. Cala aí. Ô, tu não viu nada. Tu não viu nada, melhor. Tu não viu nada. Ô, Felipe, como é que entrega, Felipe? Como é que entrega aqui as pizzas, Felipe? Como é que entrega a pizza? Cadê, cadê os caras pedindo pizza? Não tem uma mensagem do lado aí. Tem, tem, tem. Alô, tem como trazer uma Coca-Cola e uma pizza? Então, aí segue o GPS. Ah, segue o GPS? Então bora, gordinho. Vou lá entregar a pizza. Não, 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 não. Ó. O que que eles estão pedindo na sua encomenda? É pizza e Coca-Cola, né? Um bagulho assim? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vocês têm que ir lá na lojinha de comércio e comprar essa porra pra... Eu já tenho aqui. Eu já tenho. Eu já peguei, ué. Acabava de comprar, bicho burro. Já comi cinco. Vai lá, vai lá, vai lá. Que porra é essa? Eu sou gordo, meu Deus. Que que é isso? Caralho, vai se fuder. Ainda bem que você é gordo, senão você tinha machucado tudo. Ainda bem que a gordura segurou aí o acidente. Gordinho, ô gordinho. Gordinho, vamos lá entregar a pizza. Será que a nossa é no mesmo lugar? Ô, por favor, ô Felipe, como é que eu falo capacete, Felipe? O capacete. Não me dá multa. Motoboy do Brasil mesmo? Motoboy do Brasil? Não faz adianta lá. Vou lá, vou lá entregar. Ô, primo, ô, primo, eu vou lá fazer a entrega. Já já volto aqui, tá bom? Fala, primo. Nossa, a cabela tá muito direitinha. Ai, meu Deus. Socorro, socorro. O cabelo caiu. Sai da pente, gordo. Bora trabalhar, desgraça. Já morto, gordo. Gordo, safado, já bateu a moto, acabou de sair do bagulho. Meu amigo, esse gordo eu vou te contar, viu? Ai, ai, ai. Que isso? Meu amigo aqui, comigo não tem dessa não, rapaz. Puro sinal mesmo. É um negócio de sinal vermelho, caralho. Nem carteira eu não tenho. Vou parar e sinal pra quê? Nossa, eu vou ter que arrumar. Eu vou ter que abaixar, galera, aqui, o gráfico do bagulho aqui, ó. Bora eu abaixo, pera aí. Vamos entregar essas pistas primeiro? Tá travando tudo essa porra. Nossa, o titanzeiro, como é que vai? Eu já vou abaixar o gráfico, viu, galera? Pera aí. Tá devagarzinho. Nem tem 40 por hora, não vai vendo. Vou lá, dona. Como é que eu empino essa porra aqui, velho? Quero mandar no... Quero mandar no... Eu acho que a setinha é pra trás, enfim, ó. É claro. Nossa, o caberinho passou aqui no grau, velho. Tá... Tá no teclado? Malto teclado? Tô. É setinha pra trás, eu acho que... Nossa, mano, tá travando muito por causa do HD, velho. Eu vou ter que colocar o gráfico no médio, tá no ultra, tá ligado? O gráfico tá no alto. O jogo tá bonito, velho, na moral. Mas na hora que faz a live, puxa muita memória por causa da live. Ué, é bom entregar onde essa pista aqui? Marcado, pô. Tá não. Mas segundo aqui o... O GPS aqui da titan é aqui. Oi, senhor. Foi o senhor que pediu pizza, ô arrombado? Ah, maldinha. Pera aí, é... 250... Ei, gordinho, ó minha moto aí, porra. Ô, gordinho, ó minha moto aí, porra. Pera aí que eu tô entregando aqui, o senhor vai... É isso mesmo? 420? Ô, louco. Ai, primo! Ô, boleta! Oi, primo, você vem na minha mão. Oi, quanto agora? A pessoa dessa casa não deve comer mais que eu? Olha essa casa que linda que é, meu Deus do céu. Você gostou, primo? O que você acha da gente comprar uma casa parecida com essa? Três andares, primo? Deve morar muita gente aí, por isso que eles pediram muita pizza. Entrega aí, primo. Pera aí que nós vamos lá trabalhar. Pois é, primo. Tô entregando aqui, mas o filho da mãe aqui não... Ih, olha a gordinha, olha a gordinha, olha a gordinha aí, primo. Combina com você, primo. Olha a gordinha aqui. E aí, porpeta, tamo nós? Eita, nem demora algo. Acho que ela gosta de gordinha. É melhor você lá mexer com ela não, gordinha? Ô, primo, ô, primo, te pagaram você, primo? Pagaram? Não pagaram você, não? Ô, minha filha, vem cá. Olha, vem cá que eu vou te dar minha gordinha. Ô, gordo, larga ela, gordo. Vamos guardar o dinheiro no banco lá que não vai perder esse dinheiro, gordo. Bora. Cadê o banco? Nossa, primo do céu, tô com muito dinheiro no banco, primo. Ele sabe que ele perdeu 15... Não é no banco não, isso aí é na mão, primo. É melhor nós ir lá colocar no banco, nós não vamos perder esse dinheiro. Eu tô com... Eu tô com... Quanto que tem na mão? Eu tô com 16 mil na mão. Eu tenho 5 mil... 16 mil na mão, primo? Você tá maluco? Não fala isso em voz alta, não, não vai ser roubado. Vamos pro banco, vamos pro banco. Pera aí. Ô, minha filha, vem cá que eu vou te dar toda a minha gordura. Tem gordura de galinha, tem gordura de cerdo. Primo, não vai ser roubado, desgraçado. Vamos aqui, ó, pera aí. Isso não é uma coisa, não é uma coisa muito boa. Tem que dar pra guardar? Meu nome é Gordinho. Não, 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 calma. Você tá assustando a mulher, primo? Larga ela aí, vambora, vamos pro banco. Vem, vem, segue eu. Nada, nada, segue sua vida aí, loirinha. Deixa o gordinho controlar ele. Vamos, gordinho, pega a meu bilhete aí, vambora. Qual que é a sua e qual que é a minha? Eu esqueci. Vocês estavam do lado do banco, velho. De trás, de trás é minha. Jesus! Você vai descer lá pra dentro da cidade, pedir que você é roubado? Não, calma aí, nós vamos indo no banco ali. É, o banco tá do teu lado. Ele tem que seguir eu, esse aí, esse aí, gordinho. Ô, gordo, gordo. Corre, primo, corre, primo. Segue eu, pera aí, arrombado. Segue eu, porpeta, vem. Vem, 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 vem. Eu te sigo, eu te... Ai, meu Deus do céu. Vamos ligar aqui, ó. Caralho, agora nós vamos no banco, guardar... Caralho, motoboy, caralho. Porra. Eita, travou. Não. Ei, motoblog, porra. Nossa, o cabelo passou a ver. Meu Deus, ele caiu. Será que ele machucou? Você tá bem, primo? Primo? Ô, primo, você tá bem? Ixi, Maria, não tá nem falando. Alô, primo, tá me ouvindo? Você tá bem, fi? Eu dei de cabeça, primo, porra. Você tem que dirigir com cuidado. Você tá dirigindo que nem um retardado, porra. Pega a moto, vem devagar, capeta. Olha aí, estragou o ranhoto da moto. Você tá dirigindo, estragou o retrovisor. E agora vai ser descontado, porque você é burro. Já falei pra você não fazer isso, seu burro, do safado. Levanta, vamos embora. Larga de ser mulherzinha, levanta. Levanta. Foi só um tapinha pra você aprender a largar de ser vagabundo. Primo? 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 Você matou eu, primo? Você matou eu, filho da mãe? Tá falando sério, primo? Chama o Samu, chama o Samu. Puts. Você matou eu, primo? Primo? Levanta, primo. Pai de brincadeira, primo. Você matou eu, primo? Você me matou o tio, chama o Samu. Ô, primo. Eu tava só dando um tapinha pra você largar de ser burro. Ô, meu Deus do céu. Pai de mim. Eu vou pegar o telefone pra chamar o Samu. Calma aí. Chama o Samu. Ele tentou levantar a carro pra trás. Ele deixou um tapinha nele, ele morreu gordo inútil, velho. Qual que é o Samu aqui? Qual que é o Samu, meu Deus? Polícia, mecânico, CV, bombeiro. Acho que é o bombeiro, né? Bombeiro, bombeiro. Será que é bombeiro? Meu primo, velho. Meu primo gordo tá passando mal. Meu primo gordo tá passando mal. Primo, eles tão vindo, primo. Fica, calma. Não fica afobado, você vai ficar bem, tá bom? Só espera aí. Não fica afobado. E qualquer coisa, você bateu de moto e desmaiou, viu? Eu não fiz nada com você. A moto bateu na parede. Eu tô alto, primo. Calma, primo. Calma, você vai ficar bom. Não fica nervoso, não. Calma, calma. Não tenta levantar, não, primo. Você vai ficar... Ô, primo, fica no chão, primo. Você vai machucar mais, primo. Não sei se não tem musa comigo, não, primo. Vera aí que o Samu tá vindo. Calma aí. Eu não consigo levantar, primo. Pô, eu falo pra você, caralho, que eu sou gordo, primo. E agora eu não consigo levantar, primo. Calma, calma aqui. O Samu tá vindo aí e nós vamos resolver isso. Calma aí. Fica aí. Meu Deus do céu. Não, tá maluco? Primo, fica calmo. Eu vou trabalhar em paz, não posso fazer nada nessa vida. Mas você quer dirigir que nem um gordo, primo. Você tá fazendo gordice. Não levanta não, você vai cair. Ô, meu Deus do céu. Você não é um animal mesmo. Ô, primo. Pera aí que eles tão vindo, primo. Segura aí. Segura aí que eu já chamei aqui os bombeiros. Eles tão vindo. Eles vão ajudar você. Eu não consigo. Tô com tantura, primo. Calma, eu tô vendo uma sirene vindo ali. Eu acho que é o bombeiro. Calma aí. Ele é o bombeiro? Meu Deus do céu. Tem um Samu. Como é que eu chamo o Samu? Deixa eu chamar o Samu. Apareceu alguma coisa aí pra você chamar o Samu, não, primo? Ó, sirene, sirene. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Não levanta não, primo. Você vai machucar. Você vai arranhar tudo. Você vai ralar tudo os cotovelos. Você fica levantando. Ô, meu Deus. Pera no chão. Fica deitado. Eu sei, eu sei. Vai passar já. O bicho vai colocar um band-aid do Bob Esponja em você e vai ficar tudo bom. Fica aí. Não levanta não. Fica no chão. Tenta, tenta manter a calma. Respira. Respira devagar. Tenta manter a calma que vai dar tudo certo. Ô, primo, eu tô com 16 mil aqui no bolso. Primo, eu não posso perder. Cala a sua boca. Cala a boca. Cala a boca, seu gordo inútil. Não fica falando isso em voz alta. Não arrombar. Tá maluco? Você não tá com nada aí, não. Você tá com 200 reais. Se perguntarem, você tem 200 reais pra comprar o pão. Só isso. Eu não posso levantar. Você tá gritando a maior altura. Vai ser roubado e não vai ser estuprado ainda depois. Cala a boca e fica quieto aí, gordinho. Eu preciso de um Samu. Cadê o Samu, velho? Eu não sei qual que é o Samu. Agora fodeu. O Samu não vai ali, não. Meu primo tá... Deu tudo agora, essa porra. É verdade. Chama a polícia. Ele também pode salvar. A polícia? Primo, sério, primo. Chama o Samu aí, poxa. Tem coisa de... Salva o rito. Mas se eu chamar... Cara, cadê o Samu, cara? Se eu chamar a polícia, como é que eu vou explicar que ela tá dirigindo sem carteira? Você tá maluco? Chama a polícia. Primo, primo, falta 150 segundos, primo. Eu vou morrer, eu vou perder tudo, porra. Calma, porra. Calma, porra. Culpa tua, isso. Culpa minha, você bateu na... Eu vou perder tudo. É, você... Você tinha que ter... Você ia reto pra direita, você vira pra esquerda do nada, primo. Poxa, velho. Conta tudo pra tua mãe. Eu vou ter que chamar a polícia, não vai ser preso. Ah, não, velho. Porra, ele vai perder o dinheiro. Eu vou ter que chamar a polícia, foda-se. Meu primo tá passando mal. E o Samu não... Não... Me ensina que não eu tenho que ir no celular pra chamar o Samu. Corre, vou morrer, cara. Calma, eu chamei o Samu e chamei a polícia. Chamei os dois. Os dois podem te salvar. Calma aí que eles tão vindo. Qualquer coisa você vaga e deixa o caveiro aí pra ele perder. Meu Deus do céu, fodeu, velho. Maldita hora que eu fui dar um tapa na cabeça desse gordo. Segundo, se eu estiver morrendo, eu vou te passar a grana pra você, tá bom? Vou te passar o dinheiro e você vai dar pra mim. Tá, você passa pra mim e eu seguro pra você, gordo. Calma que não vai dar um jeito. Ué, ué, você passou com o dinheiro pra mim, gordo? Você passou com o dinheiro pra mim, gordo? Meu Deus, ele sumiu. Gordo, não. Meu Deus, acho que Jesus levou ele. Me... Fodeu. Agora fodeu de vez. Detran. Marquei o Detran. E agora nós vamos tirar a nossa carteira, galera. Vamos tirar a nossa carteira, beleza? Campo de cocaína. Vai lá no campo de cocaína. Vamos levar o caveiro ali. Vamos tirar a nossa carteira agora que a gente agora vai jogar na lei. Agora nós somos um novo homem, galera. Nós somos novos homens agora. Nós não somos mais esses vagabundos, esse gordinho safado que só faz cremes e atordou a cidade aí fazendo bagunça e algasado. O cara nasce na prefeitura. Onde é que ele troca? No banheiro? Porra. Brita, caralho! Corta giro! O cara não falou que o cara nasce na prefeitura. Quando o boneco nasce, ele nasce na porra da prefeitura. Nossa, eu jurei que era a polícia, velho. Aí já chegou a ir rodar, já. A gente tá travando essa porra. Caralho, titanzeira, como é que tá? Violência. Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia o que é o HD. Que isso, moleque? Olha essa gata. Caralho, chegou uma gata de... E aí, gostosa. Beleza. Eu não sabia não, baraca. O que é? O HD podia fazer isso, não. Oi, neném. Quero trocar de moto? Braca. Rapaz, isso é delicinha. Essa moto é sua? Peraí, eu tô no flerte aqui, rapaz. Vamos trocar, vamos trocar. Trocar de moto aqui. Não, 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 não. Larga minha moto aí, rapariga. Minha moto só... Lá da minha moto, sua rapariga, velho. Tá maluca, doida? Desce a minha moto aí, doida. Deixa eu andar a gal. Andar a gal, meu pica. Ei, sua vagabunda. Vou andar a minha mão na sua cara, sua rapariga. Desce a minha moto. Sai da minha moto. Sai. Sai daqui. Ai, ai, o quê? Larga a minha moto. Vaza aqui, meu piranha. Larga a minha moto, sua rapariga. Não vai andar. Você não vai andar na minha moto. Ai, ai, ai. Você não vai andar a minha moto. Oi. Desce aí. Oi. Vai descer não? Meu Deus do céu. Não. Ela roubou minha moto. A vagabunda roub... Ô, baraca. Ô, baraca. Eu acho que eu vi esse tipo. Ah, roubaram minha moto. Fudeu, caviola. Eu acho que eu... Olha, baraca. Eu acho que eu vi esse tipo. Olha essa puta. Essa puta roubou minha moto. Não se importa, não. Lembra, arca. Eu acho que eu vi esse tipo, velho. Ô, na vagabunda roubou minha moto, caralho. Quando você loga no genuidor, você não é uma mulherzinha. Ela vai me atropelar com a minha própria moto.